Se você pensasse um pouco em nós dois Nos nossos momentos de tantas emoções Noites bem frias onde tudo rolou Na beira da praia você se entregou Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Foi tudo tão lindo, você me abraçou Me deu um beijo caliente Que me encantou Pensei que era pra sempre Todos aqueles beijos, aqueles abraços Você deitador na cama no meu quarto Mas todos meus sonhos foi por água abaixo Só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Foi tudo tão lindo, você me abraçou Me deu um beijo caliente Que me encantou Pensei que era pra sempre Todos aqueles beijos Mas todos meus sonhos Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Hoje só me resta chorar em pensar Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Dói demais, difícil é acreditar que você não vem mais Obrigado, gente Obrigada A festa tá maravilhosa A banda tá impecável e você está linda Cadê o gritão pra Sheldon? Obrigado